A grande prioridade, a expectativa, não só do elenco, como da torcida, é o título do Campeonato Paulista. Como é que está esse contato com os jogadores? Até porque você pode ser o único técnico a conquistar dois títulos estaduais seguidos no Rio e também em São Paulo. E fui finalista do Carioca também um ano antes. Três finais seguidas. Muito legal isso. Bom, essa separação que houve, dois objetivos durante a semana, não é bom porque desvia um pouco o foco e a gente tem que separar o grupo. Mas, de certa forma, acabou ajudando porque eu deixei todos os jogadores que vão iniciar o jogo de domingo aqui, com exceção do Aranha. E pude fazer um trabalho bem direcionado, bem concentrado. Achei muito legal ter essa possibilidade na quarta e na quinta-feira. Quer dizer, a gente acabou tendo esse benefício. Mas, o ideal era que permanecêssemos juntos. O contato foi muito bom. O pessoal está bem concentrado e atento às coisas que eu tenho dito para que haja uma margem de acertos boa nessa próxima partida. Oswaldo, bom dia. Como é que está a preparação dos titulares? A gente viu que você já optou por colocar no lugar do Mene, do Cicinho. Quem você já escolheu, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, os substitutos são jogadores que já atuaram várias vezes. O Bruno Pérez e o Emerson. Eles têm jogado, já jogaram algumas partidas. Não tenho nenhuma dúvida. São dois jogadores integrados e bastante entrosados com o restante da equipe. Não exigiu nenhum esforço, nem nada especial nesse aspecto. E o trabalho transcorreu normalmente. E, é claro, que a gente buscou dar a característica de final que o evento realmente exige. E a progressão natural que a gente está tentando dentro daquilo que a gente planejou. Oswaldo, aqui do seu lado direito. O Santos, de melhor ataque, vai encarar a melhor defesa do campeonato. Como é que você imagina que o Santos vai ter que atuar? E se o setor ofensivo vai ter que manter a mesma postura que teve durante todo o campeonato? Ou até por aquilo que você já se recorda e teve de experiência no jogo da primeira fase com o Ituano, o time precisa talvez tomar algumas precauções, até ofensivamente, para poder furar o bloqueio? Acho que nós não temos que mudar nada. A equipe chegou até aqui jogando assim. Normalmente, à medida que a competição se aproxima do final, as dificuldades aumentam, porque o adversário vai tendo uma leitura melhor da nossa equipe, se prepara melhor, se motiva. Mas tudo que cresce no lado do nosso adversário também cresce do nosso. Nossa motivação, a leitura do próprio adversário, enfim, tudo aquilo que tem que ser desenvolvido, tem seguido um curso normal e vai continuar dessa forma. Oswaldo, ainda em Cuiabá, aqui à sua direita, ainda em Cuiabá, você deixou bem claro que a sua preferência era a Vila Belmiro no jogo que seria a mando do Santos. Apesar de dizerem que o mando é da federação, o Santos teria o direito de mandar o segundo jogo. Enfim, você deixou claro a sua preferência pela Vila Belmiro, os jogadores também já fizeram isso. Por outro lado, o Santos terá direito, a torcida do Santos, a 85% do Pacaembu nos dois domingos. Questão de ambiente, o Santos vai jogar duas vezes em casa? Você vê essa vantagem pelo ambiente de torcida, 85% do estádio? Não. Questão da torcida, eu acho que o que ia acontecer em Itu e na Vila é o que vai continuar acontecendo. Claro que, reconhecidamente, a torcida do Santos é mais presente e mais numerosa. O que eu acho é que ambos vão jogar em campos neutros, em campo neutro. Porque um time sediado em Itu e o outro sediado em Santos vão jogar em São Paulo. Então, essa é a neutralidade. Porque nós nos sentimos muito melhor jogando aqui na Vila Belmiro. O resultado disso a gente viu no campo e o Ituano também. Então, por isso eu acho que, principalmente porque o Santos foi a equipe com o melhor aproveitamento numérico, maior número de pontos, sete pontos a mais que o Ituano. Quer dizer, isso não nos deu nenhuma vantagem, porque a minha expectativa e a minha conversa com os jogadores sempre foi priorizando isso, de nós jogarmos uma partida decisiva aqui. Quer dizer, não temos essa vantagem, não temos a vantagem do empate. E as coisas ficam em igualdade de condição para um time que fez sete pontos a mais que o outro. Oswaldo, títulos nem sempre são acompanhados de um futebol vistoso, enfim, de times que marcam época. Tem times que conquistam campeonatos, mas não são tão lembrados. As conquistas dos seus times ao longo da sua carreira normalmente vêm acompanhadas desse rótulo de bom futebol, de um jogo mais vistoso. Para se ter isso, você acha que o traço principal de característica do seu trabalho é a forma mesmo de ver o jogo? Ou é, de repente, ter mais coragem do que a maioria dos treinadores para jogar esse tipo de futebol? Bom, eu acho que o play-off depende muito mais dos jogadores que eu tenho. E eu acho que os títulos, eles sempre foram consequência. Principalmente da capacidade individual de cada jogador, que nós, com o nosso trabalho, procuramos voltar no sentido de equipe para tornar um time forte e campeão. Então, pode ser que, futuramente, eu consiga algum título, mesmo sem um time tão virtuoso. Mas espero que não. Espero que sempre aconteça da forma que tenha acontecido. Por isso, eu acho que não tem nada definitivo. Eu acho que o importante realmente é o título. Acho que o Ituano tem atuado dentro da sua qualidade, jogando bem. É um time com a defesa menos vazada do campeonato. Tem seus méritos de ter chegado onde chegou. E nós vamos com as armas que nós temos. É um confronto, eu acredito, bem distinto, com o mesmo objetivo, mas indo por caminhos diferentes. Oswaldo, aqui no centro. Com relação a essa questão ainda de jogos neutros que você disse, o Ituano tem um aproveitamento muito melhor fora de casa do que dentro. Seria, então, uma vantagem para o Ituano jogar no Pacaembu? Não sei. Eu acho que isso é uma coisa mais para o Ituano responder. Eu normalmente vejo aqui, do meu ponto de vista, aqui da Baixada, eu estou olhando para o Pacaembu. Eu não sei como o pessoal do Ituano olha lá de Itu para o Pacaembu. Eu só acho que, por uma questão das coisas acontecerem da forma que seria mais legítima, é que o Ituano jogasse lá no estádio deles e nós jogássemos aqui no nosso. Oswaldo, aqui. Falando mais sobre o time em si, a gente viu que hoje a marcação em cima do Damião no treinamento foi um pouco mais dura. É isso que você espera da melhor defesa do campeonato? É cercar mais o Leandro Damião, dificultar mais para ele em si? Tem sido assim em todos os jogos. Vocês reparam isso com certeza, que nas outras partidas a gente sempre procura envolver a atmosfera do treinamento com aquilo que é possível de acontecer no jogo. Opa, perdão, Oswaldo. Bom dia. Em relação a você, iniciou a entrevista coletiva, o amigo se referiu à sua terceira final consecutiva. Aliás, você nos lembrou que sua terceira final de regional consecutiva. No Paulista, você é bi. O Santos foi tri recentemente. Você busca essa marca. É especial para você? Como você vê o campeonato paulista num momento em que é muito discutido se é realmente valioso ter o campeonato paulista ou não. Para você, como profissional de futebol, é um título importante? É um campeonato que dá para você muita satisfação? O primeiro título que eu ganhei como treinador profissional foi o Paulista, de 1999. Para mim, é uma marca inesquecível. Até porque, da forma que aconteceu, me enche de orgulho até hoje. Nós jogamos partidas excelentes naquele ano. E eu tenho uma lembrança muito boa daquilo. E é recorrente, mas todos os títulos têm muita importância. E o próximo é sempre o melhor. Eu acho muito interessante de vencer da forma que o Playhouse falou, convencendo com a equipe jogando bem, jogando bonito. E eu estou torcendo muito para que o Santos consiga isso, jogando da forma que tem jogado, convencendo, marcando gols. Isso, para mim, é paradise. Importantíssimo. Osvaldo, bom dia. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o Aranha, um jogador que se firmou esse ano. Falasse muito do ataque do Santos, muito badalado. Mas o Aranha, na minha visão, queria saber se você tem essa visão também, atuações muito sólidas. E no começo do ano, a informação que a gente tem, que até a diretoria chegou a conversar com você sobre a contratação de um goleiro, e você fez questão de manter o Aranha. Que você comentasse um pouco sobre o campeonato que ele fez. O Aranha é um cara discreto, eficiente, tranquilo, e passa isso para a equipe. Não só para mim. Passa isso para a equipe. Então, eu, às vezes, até evito de falar também, porque ele não é um cara de muito holofote mesmo. Mas que, se a gente dar uma olhada para os nossos jogos, nas principais vitórias, nós tivemos a segurança do Aranha. Então, eu acho que é por aí. Oswaldo, você já teve a experiência de enfrentar o Ituano numa decisão estadual, naquele supercampeonato paulista? Foi, foi. Eu queria que você lembrasse um pouquinho como é que foram esses duelos, se você vê alguma semelhança entre aquele Ituano e o Ituano que você vai enfrentar agora. Não, não vejo muita semelhança, não. O Ituano era um time diferente, que atacava muito. Tinha o Basílio, que era um raio na frente. Tinha um zagueiro muito bom também, que hoje trabalha lá no Ituano. Eu já ouvi ele na televisão, chamava Vinícius Canhoto, chutava muito forte, que tem um pouco de semelhança até com o alemão, que é o atual. Mas era um time diferente, era um time bem diferente desse. O São Paulo, não. O São Paulo, acho que tinha alguma coisa do Santos de agora. Jogadores habilidosos, rápidos. Naquela época jogava Lúcio Flávio, Adriano, Júlio Batista. Enfim, mas foi uma final difícil, com dois grandes jogos. Oswaldo, no começo da semana se falou em blindar os jovens jogadores e tal, para evitar uma pressão muito grande. Você acha que isso deu certo? Você conversou com eles? Eles estão tranquilos para a final? Olha, até... É uma coisa que estou evitando, mas quero falar. Grande parte do meu trabalho no Japão foi muito bem sucedido, eu já disse isso aqui, porque lá eu não lia, não escrevia, não entendi o que falavam na televisão, muito menos na internet. Eu vivia o clube com as informações que eu tinha de dentro do clube, só tinha um intérprete, que, na verdade, esse intérprete era a minha ligação com o Japão, porque, como a gente tinha duas emissoras de televisão do Brasil, 24 horas por lá, então eu assistia novela, jornal, jogos de futebol, assistia tudo. E a minha ligação, na verdade, era muito grande com o Brasil naquela época e com o que se passava aqui. Aqui eu tenho procurado, eu também, ficar um pouco fora disso, mas a gente acaba sabendo. E eu queria comentar uma coisa com vocês, por isso que você está dizendo. Quando eu falei em blindar os jogadores, não usei esse termo, mas eu compreendo que, em termos jornalísticos, a coisa tem que acontecer de outra forma, eu entendo, não falei em blindagem, eu falei apenas em preservar os jogadores. Mas só que isso acabou sugerindo um outro termo que eu não disse e que é muito forte, que falou assim, racha. Eu não falei racha. Como eu não falei em castigo, quando falei em concentrar os jogadores. E como eu não falei em marmelada, quando me perguntaram sobre a final do Campeonato Paulista. Não usei esse termo, nem castigo, nem racha e nem marmelada. Eu gosto muito de preservar a minha imagem, não tenho dúvida disso. E, se eu não falei isso, eu gostaria que isso não fosse colocado na minha boca, na minha conta. Eu entendo a linguagem jornalística, tem que ser diferente. Eu admito que haja uma competição muito grande entre as emissoras, os jornais, os sites, as rádios, mas isso não pode colocar em risco as coisas que eu digo e as coisas que eu penso. Então, eu peço a vocês, e estou dizendo diretamente com o veículo que fez essas três referências, que tenham um pouquinho mais de cuidado. Pode parecer que não, e a gente sai daqui, levanta, vai embora, mas a gente sente esse tipo de coisa. Eu não gosto quando algumas coisas que não têm referência à minha pessoa sejam colocadas para a minha pessoa. Eu abri esse parênteses porque eu realmente estava... Foi uma coisa que me incomodou. Eu não ia ficar tranquilo se eu não dissesse isso para vocês nesse momento. Queria que tivesse um pouquinho mais de cuidado, porque, senão, a gente fica parecendo o que não é. Não sei se eu respondi o que você queria fazendo essa explanação, mas, se você quiser, eu volto à sua pergunta. Eu queria saber se você conversou com ele, se eles estão tranquilos ou não. Então, ainda agora eu fui em cima do Giovanni ali outra vez, porque ele teve realmente uma mudança de comportamento a partir de tudo o que aconteceu. De repente, como ele falou, ele era um jogador que não tinha muita atenção. E, de repente, ele pode ser considerado, dependendo do resultado dos dois jogos, o melhor jogador do campeonato. Isso para um jovem de 21 anos que teve a trajetória que ele teve, que tem um peso muito grande, realmente. E ele teve uma mudança de comportamento. Primeiro fora do campo, e isso acabou interferindo emocionalmente no comportamento dele dentro do campo. E eu tenho estado preocupado, tenho observado bastante ele. Acho que o Gabriel é mais despojado, tirou mais de letra a situação, mas o Giovanni eu acho que ele sentiu um pouco mais. E eu o tenho realmente assediado um pouquinho mais também. Oswaldo, aqui à sua direita. Aproveitando esse tema da conversa com os mais jovens, eu queria que você falasse também do David Braz. se, depois do jogo, ele foi um jogador que sentiu tudo o que aconteceu na Vila Belmiro e se mereceu uma conversa no lado emocional com ele. Não, não tem dúvida. Ele sentiu, sim. Mas o David não fez como o Giovanni, o que se expressou ainda dentro do campo e se emocionou. Mas o David, de uma forma mais racional, dentro do vestiário, ele se dirigiu aos companheiros e se desculpou pelos erros que cometeu. Mas eu acho que o David, quando ele voltou para o segundo tempo, ele já voltou tranquilo, ele já voltou normal. Então, não exigiu muito a minha participação nessa nova adequação dele à equipe. Mas eu vi os companheiros falando que não tem que se desculpar de nada. O erro, qualquer um pode cometer e tal. Então, o David está absolutamente tranquilo para jogar o jogo. Oswaldo, você disse que algumas palavras não usadas corretamente te chateiam, porque mostra uma pessoa que você não é. Isso faz com que você tenha que conversar depois com os jogadores para explicar que não é bem assim? E uma segunda pergunta. Existe manchete também que te ajuda em uma pré-eleção, em um momento decisivo como esse? Com certeza. Normalmente, eu não uso aquele negócio porque o adversário falou isso, botar manchete de jornal. Normalmente, eu não uso isso, não. Eu acho que nós temos que tirar do nosso potencial, e nós temos muito. Então, eu prefiro ressaltar aquilo que a gente tem de bom, porque eu sempre digo, adversário, nós vamos ter muitos com muita diferença de característica. O que nós temos que cuidar é da nossa qualidade. Se nós conseguimos estar sempre desenvolvendo e melhorando, nós vamos acabar superando os adversários. Mas eu tenho esse cuidado, sim, porque a gente está vendo que o jogador sofre uma interferência direta do que ele ouve sobre ele. Isso é natural, não é só uma questão de vaidade, é uma questão de equilíbrio emocional também. Aliás, as coisas acabam até se interligando. Mas eu tenho esse cuidado e, com essas três expressões que eu relatei aqui, uma delas eu nem precisei, porque eles me falaram, não, professor, não se preocupe, nós estamos... mas normalmente eu tenho esse cuidado.